Oi meus amores, tudo bem? Vocês estão vendo essa cara aqui do lado de animação? Mentira, tava agora que... Ai, eu tô com preguiça, quero dormir, tá? Não estava com essa cara aqui não, tá? Tava reclamando agora que tava cansado. Então vocês aí que estão mais animados que Anderson, tá? Animação lá em cima, porque hoje cestou e cestou com qualidade, cestou aqui com Pró Maria e Anderson, né? Mais uma aula, nossa aula de número 96. A aula de número 100 aí, ó gente, batendo na porta que é pra gente comemorar essa danada, né? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o slide pra vocês pra gente começar essa aula. Olha só, a aula de número 96, né? Hoje, dia 19, não, a aula que tá errada é a aula de 18. 19 é amanhã, que é sábado, a gente tá querendo tanto que chega o sábado, Anderson, que até a data do slide a gente errou. Nossa aula é de matemática e ciências da natureza, né? As diferentes paisagens. Pró Maria e Anderson aqui com vocês, mais uma vez, com animação lá em cima, no nosso cestou. Vamos lá? O que será que vamos falar? Antes, você sabe que lugar é esse aqui? Parque da Cidade. Não, Parque da Cidade, não. A lagoa ali do anel de contorno, né? Que fica próximo à Rocinha, em Parque Getúlio Vargas, e aí neste lugar fica um habitante bem conhecido em nossa cidade, o jacaré. Sabia disso, Anderson, que aqui habitam os jacaré? Pois é. Vamos lá. Bom, Max, vamos falar sobre problemas ambientais e a transformação da paisagem, né? Principalmente aí da paisagem urbana, né? Bom, os problemas ambientais urbanos se acentuaram durante o avanço da urbanização e industrialização. Obviamente, por quê? Porque as pessoas construíram mais casas. Lembra que a prova falou da chegada de mais e mais pessoas à Feira de Santana? Então, quando se chega a mais e mais pessoas, né? Aumenta o quê? A produção do lixo, né? A produção de resíduos por essas pessoas. Esses processos modificaram intensamente as paisagens naturais, porque foi necessário se desmatar para construir casas, para construir pastagens, para aumentar as plantações porque as pessoas consumiam mais, né? E esse processo modificou intensamente o que é as paisagens naturais, desencadeando inúmeros processos de desmatamento. Como a Pro acabou de falar, o efeito estufa, que é esse aquecimento que a gente já falou em outras aulas também. Mudanças climáticas, né? A gente fica, poxa, mas não deveria estar fazendo frio, mas, poxa, tá calor. Poxa, não era para estar chovendo, mas aí tá. E são essas mudanças climáticas que são causadas por quê? Por conta da poluição e outras coisas mais, tá? Bom, a falta de estrutura, né? Como assim a falta de estrutura? Casas que são construídas em locais onde não tem o saneamento básico, que a gente viu lá na área de serviços públicos, quando a gente tratou de serviços públicos, né? Aliado ao quê? A aglomeração populacional, várias pessoas que precisam dividir espaços minúsculos, por quê? Porque não tem espaço em grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, é uma cidade que hoje cresceu tanto que não se tem mais espaço, né? Como a China, por exemplo, né? Bom, marcaram essa grande, essa grande aglomeração populacional, essa falta de estrutura, marca o quê? O início dos problemas ambientais que estão presentes na nossa atualidade. Quais são os problemas ambientais principais? Lixo, a poluição das águas, não é isso? Bom, diante desse cenário, os países subdesenvolvidos, como é tido aí o Brasil, que é um país em desenvolvimento, eles são o quê? Os mais atingidos. Por quê? Porque faltam serviços básicos, né? Isso? Serviços básicos para a população. Bom, esse fenômeno provocou mudanças drásticas na natureza também. Então, não é só a mudança naquilo que a gente vê dentro da cidade, em uma rua, em um passeio, é uma mudança que também vem para onde? Para a natureza. Inclusive, a gente já viu aqui que a natureza, ela às vezes joga a dura com o ser humano e acaba revidando, né? Isso, a poluição de formas bem catastróficas, né? Bom, e aí essas mudanças drásticas da natureza acabam o quê? Desencadeando diversos problemas ambientais, como quem? Como a poluição, desmatamento, a redução da biodiversidade, que foi quando a Pró falou com vocês sobre o quê? Sobre a extinção de plantas, porque as plantas também elas ficam extintas, tá? E dos animais, né? E as mudanças climáticas, a produção do lixo, que aumenta o esgoto também, a produção de esgoto, ela aumenta e várias outras coisas, tá? E aí a imagem dessa mesma lagoa, tá? Nesse mesmo local, mas aí essa vegetação, né? Aquática que tá aí tomando conta dessa água. Bom, a expansão da rede urbana, ou seja, dos grandes centros das cidades, né? Seu devido planejamento, ou seja, as cidades acabam crescendo de uma forma desordenada e o pessoal que vai para Salvador consegue ver isso muito bem, que são aquelas construções, né? Que são várias casas, uma por cima da outra, é uma construção que é sem planejamento. E aí, às vezes, até na nossa própria casa, a gente precisa construir na parte de cima, né? Porque a família aumentou e a gente não teve esse planejamento. E aí, essa falta de planejamento ocasiona o quê? A ocupação de áreas inadequadas para moradia, como esse exemplo que a PRO deu lá de Salvador, quando a gente tá chegando em Salvador, que as pessoas acabam construindo casas, né? Em locais que não deveriam, e aí quando a chuva vem, essas casas acabam desmoronando. Eu acredito que vocês já devem ter visto isso aí na TV. Você já viu, Anderson? Pois é. E aí ele fala, né? Das encostas de morros, áreas de preservação permanente, a planície de inundação e áreas próximas a rios que são loteadas e ocupadas. Lembra que a PRO falou sobre as casas de... Você estava falando sobre tipos de moradia, que a PRO falou sobre as casas de palafita? Pois é, que são casas que ficam em quê? Tem rios que são com grandes madeiras que são fincadas ali. Por quê? Porque em outros locais eles não poderam construir. Então, as casas, as moradias, elas são construídas em locais que não são apropriados e às vezes a natureza, né? Acaba por prejudicar, né? Vamos botar assim, entre aspas, porque o homem não deveria estar naquele espaço, mas é obrigado por não encontrar moradia em outro local, certo? E aí vem as inundações, acaba por casos próximos de esgoto, porque essas pessoas, elas não têm onde morar. Não é uma escolha, gente. Eu não escolhi morar próximo não esgoto, eu não escolhi morar em um barraco. São o quê? Situações da vida, tá? Os resultados são catastróficos, como deslizamentos de encostas, aí a gente vê essas casas que acabam, pessoas que acabam morrendo, né? Nesses deslizamentos, por quê? Tira-se a vegetação para se construir essas casas e aí vem a chuva, o solo acaba recebendo toda aquela água, encharca e faz o quê? Desliza. E aí é como se você pegasse o biscoito de maisena e colocasse no seu café. Quando você acaba de colocar e você tira rápido, não dá tempo de molhar, mas você coloca e deixa e quando você tira, acontece o quê? Ele esbagaça e cai. É como o solo, quando ele se encharca de água. Ele se encharca, ele começa o quê? A desmoronar. Você não consegue se sustentar. Não consegue se sustentar como aquele biscoito e acaba o quê? Desmoronando com casa, com tudo e pessoas acabam vindo a falecer. E aí são esses números de vítimas fatais, esses deslizamentos em favelas, em morros, tá? Essa imagem que a Pró trouxe é do Rio Jacuípe, que a Pró inclusive falou, olha, a cidade está se aproximando. E aí essa paisagem natural, ela vai acabar desaparecendo. E aí à medida que as pessoas vão chegando para próximo dessa região, vai o quê? Mudando, vão arrancando as árvores, esses animais que estavam por ali, eles precisam se refugiar em outro lugar. E aí vem o quê? Vai ter várias e várias consequências, tá? Bom, a compactação do solo e o asfaltamento, eita, quase não sai essas duas palavras aí, né? Muito comum nas cidades dificultam o quê? A infiltração da água, visto que o solo está impermeabilizado, ou seja, ele não vai ser o quê? Absorvido. Lembra do exemplo do biscoito? O biscoito, ele não está impermeabilizado, mas se eu pegasse, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a Pró pegasse esse piloto aqui e colocasse no café ou no suco, ele iria molhar, mas ele iria sair o quê? Depois eu sacudia a água, não iria adentrar, não iria entrar aqui no piloto. Já em um biscoito, em um pedaço de papel higiênico, guardanapo, se eu coloco nesse líquido, ele iria o quê? Absorver. E assim é o solo. Quando a gente põe aquela camada de asfalto, a água bate e escorre para as laterais. Então, não tem como ela ir para o solo. E ela vai o quê? Só subindo. Lembra de uma foto que a Pró trouxe aqui para vocês, que as casas estavam inundadas, as ruas estavam inundadas e a água tinha subido? Foi justamente por não ter para onde escorrer, para não ter para onde ir. Ah, Pró, mas tem a rede de esgoto. E aí, por que essa água continua subindo? Porque às vezes, né, a gente não tem a consciência e joga aquele lixo lá no chão. E aí ela vai para onde? Justamente para a rede de esgoto e acaba entupindo essas tubulações, esses canos enormes, esses bueiros, chamados aí de bueiros. E aí a situação fica bem complicada. Bom, sendo assim, né, o abastecimento do lençol freático fica prejudicado. O que é o lençol freático? É uma camada de água que fica o quê? Abaixo do solo. A gente falou sobre isso, ó, lá nas primeiras semanas. Lembra, Anderson? Consegue lembrar do lençol freático? Pois é. Reduzindo a quantidade de água subterrânea. Então, a água fica ali, ó, não escorre e no lençol freático ela diminui. Outro fator agravante dessa medida é o aumento de escoamento superficial, podendo gerar o quê? Grandes alagamentos nas áreas mais baixas. Eu não sei vocês aí em casa, mas a PRO mora em um local, a casa dela fica em uma parte mais baixa da rua. E aí, quando desce as chuvas bem fortes, como as que deram aí recente, se ela abrir a janela, ela consegue ver aquela água toda escorrendo pela porta da casa dela. E bem forte, porque ela mora próximo, né, de um riacho que passa e ela sabe que essa água que escorre, ela vai para a rede de esgoto, né, para uma drenagem pluvial, que a drenagem da água da chuva não é rede de esgoto, né, porque esgoto, não. É a drenagem da água pluvial, que é a água da chuva, e vai dar nesse riacho. É isso? E aí é muita água, muita água mesmo. Então, imagine só, se essa rua, esse condomínio, ele não tivesse sido construído, essa água seria absorvida o quê? Pelo solo, e não iria chegar com tanta violência, com tanta velocidade aonde? Nesse riacho, certo? Então, não acontece essa absorção do solo, por quê? Porque as ruas estão asfaltadas ou estão calçadas, né? Bom, outro problema ambiental urbano preocupante é o lixo. É tão preocupante, que olha quantas vezes essa semana a Pro falou sobre o lixo. Quantas vezes, desde quando a gente começou a ter esse encontro aqui, a Pro já falou sobre o lixo, né? O aumento populacional causa, como a Pro falou, uma maior produção de lixo. Então, eu vou produzir uma quantidade de lixo, eu e Anderson vamos produzir o quê? Duas vezes mais, né? Eu, Anderson, em Provânia, três vezes. Então, olha a quantidade de lixo. Então, aqui em Feira de Santana, existia uma população, e essa população, ela foi crescendo, 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 e obviamente, a produção do lixo, ela foi o quê? Aumentando. As pessoas foram nascendo, e aí, ó, a população mundial, ela vai crescendo, e obviamente, produzindo mais lixo. E as pessoas estão consumindo mais, principalmente nesse período que a gente tá o quê? Em quarentena aí, em isolamento social, tá? Bom, a coleta, destino e tratamento desse lixo, são questões a serem solucionadas por várias cidades. Em muitos locais, o lixo é despejado nos chamados lixões, né? Os aterros sanitários. Bom, e em alguns locais, em algumas cidades, são locais sem estrutura para o tratamento de resíduos. Em outras, obviamente, existe o quê? A coleta seletiva. Nem todos os bairros, mas aqui em Feira, existem pontos, né? De coleta, existem as pessoas que passam aí nas ruas para fazer essa, esse recolhimento desse material, porque vivem disso, tá? Vivem de vender o papelão, de vender a garrafa peste, de vender o alumínio. Então, assim, esse tratamento do lixo, esse destino do lixo, essa coleta do lixo, ela é muito importante, ela precisa ser repensada, e repensada, e pensada, porque vai chegar aí um momento que o planeta Terra, ele não vai suportar mais, e aí, o que iremos fazer? Não é isso? Bom, as consequências dessa produção aí desenfreada de lixo é o quê? É muito lixo nas casas, muito lixo para ir para os aterros, e quando esses aterros, né? O aterro, esses lixões aí, a depender da cidade, eles não são adequados para isso, existem consequências, que é o odor, que é o mau cheiro, o fedor, que a gente conhece, né? Proveniente aí do lixo, do chorume, a proliferação de doenças, né? A contaminação do solo, porque nem tudo que tá ali é orgânico, e a gente sabe, lembra daquela aula que a gente falou aqui, sobre o quê? Sobre o desgaste dos materiais, de quanto tempo cada material leva para se desgastar? Pois é. E o lençol freático, que é aquela camada de água, que fica abaixo do solo, com o chorume, que é aquele líquido que a gente, quando tira o saco do lixo, fica ali na lixeira, pronto, aquilo ali é o chorume. Agora, pois é, inseto, barata, rato, tudo isso fica o quê? Proveniente aí desses lixões, quando não existe um tratamento adequado do lixo. Bom, nos grandes centros, né? Industrializados, os problemas ambientais são mais alarmantes, né? Nesses locais, a emissão de gases, né? Dos automóveis e das fábricas, poluem o quê? A atmosfera, e retém o quê? Calor, intensificando o efeito estufa. Então, imagina aí essa foto, com essas fábricas, todas essas indústrias aí, todas poluindo o meio ambiente, né? Isso poluindo o quê? O ar, essa emissão dos gases, que vem das fábricas e dos automóveis. E aí, tudo isso aí vai o quê? Aquecendo, isso aqui que tá à nossa volta. E isso potencializa, aumenta o efeito estufa, que é o quê? Essa sensação de que os dias estão cada vez mais quentes. Bom, todas essas questões afetam e ameaçam o ecossistema, que é tudo isso que nos envolve, é o solo, é o ar, são as plantas, os animais, e também o quê? A saúde humana, não é isso? Bom, e tudo isso, né? Essas questões, elas precisam ser o quê? Combatidas. Como? A gente já teve essa aula aqui, como preservar o meio ambiente, e a PRO sabe que vocês já são o quê? Ó, nota 10 nesse quesito. Como é que a gente pode não jogar lixo no chão, economizar energia, economizar água, não é isso? Não boluir os rios, os mares, olha só pra essa praia aí. Então, vocês já sabem como é que a gente pode fazer isso. Bom, para isso, né? Para uma melhor convivência entre o homem e a natureza, necessitamos de urgente, né? Criação de políticas mais eficientes, ou seja, que o município, o Estado, o governo federal, eles se preocupem mais, né? E a fim de evitar esses crimes ambientais, o desmatamento, né? Essa poluição desenfreada, essa produção do lixo, esse lixo ser jogado em qualquer lugar. Bom, assim como também precisamos de quê? De programas voltados à conscientização da população. Então, o que a PRO está fazendo aqui com vocês? Conscientizando vocês, desde o início das nossas aulas, sobre o quê? Sobre a poluição. Então, percebam que quase, quase não, todas as semanas, não é isso, Anderson? A gente está sempre falando sobre o quê? Sobre poluição, é isso? E essa conscientização acerca de como diminuir os problemas ambientais do nosso país. Então, vamos pensar aí, como é que a gente pode diminuir esses problemas ambientais, tá? Se todos fizerem a sua parte, eu, Anderson, Provânia, você que está em casa, poderíamos deixar um Brasil com muito mais qualidade de vida para os nossos descendentes, para os nossos filhos, não é isso? Para os nossos netos. bom, é uma maneira, né? De ajudar o meio ambiente é a coleta seletiva, que a PRO inclusive falou aqui com vocês. Vamos conhecer a turma da PRO Isabel. Olha a PRO Isabel aí, que charmosa, né? E como eles ajudaram, né? Na coleta de... Na coleta de sua escola, nessa coleta seletiva da sua escola. Mas, né? Para a gente fazer isso aqui, vamos agora, né? Fazer a mágica acontecer. A gente vai se dividir entre o que a PRO vai fazer aqui, né? E o que vocês irão fazer com relação a uma atividade. A gente vai fazer uma atividade prática aqui de matemática. Vamos fazer uma atividade diferente hoje, Anderson? Então, vamos ler aqui. Primeiro, as crianças da sala da professora Isabel combinaram de formar grupos, né? Para juntar todo o lixo da escola. Hoje é a vez do grupo 1, que é formado por Renata, Renan, Rafael, Isabel e Eixa, né? Ou Aixa, como vocês preferirem aí. Observem que cada criança ficou responsável por um tipo de lixo. Conte e resiste a quantidade que cada um juntou. Olha só. Aí temos aqui. É uma coisinha muito fácil. É só a gente vir aqui, o quê? E fazer a contagem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, essa primeira criança aqui, teve o quê? Vamos ver? Ó, sete. A segunda criança, um, dois, três, quatro, cinco. Quantas embalagens? Quantas caixas? Sete, não. Cinco. A gente contou cinco. Sete foi a primeira que foram sete latas. Agora essa segunda, terceira menininha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó. Ó, oito. Esse último aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. E esse último, ó. Esse teve onze maçãs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só. Vamos para a nossa próxima pergunta. Acertou tudo, Anderson? Vamos descobrir qual tipo de lixo cada criança ficou responsável. Vamos arrimar para encontrar? Olha, Renan escolheu a... Renan rima com caixa, pet. Renan rima com maçã, com lata ou com papel? Você acha que Renan rima com o que, Anderson? Renan escolheu a... Maçã. Renata escolheu a... Renata rima com... E aí? Lata. Renata escolheu a... Lata. Renata que não é ingrata. Rafael escolheu o... Papel. Elizabeth escolheu o... E aí? E aí? Essa é fácil. Só faltam dois. Pet. E Eixa escolheu a... Ó, a caixa. Aixa escolheu a caixa. Eixa, eu queria incrementar. Deixar o nome da menina bonito. Mas é Aixa. Para poder rimar com caixa. Caixa. Vamos para o próximo? E aí, conseguindo fazer com a gente essa atividade, foi fácil. Agora, escreva o nome de cada criança. Olha aí, a gente precisa fazer o quê? Ó. Estamos no slide 20. Vamos voltar aqui no slide 18. É só a gente voltar aqui nessa imagem. Tá vendo? Escreva o nome de cada criança, né? A primeira criança aqui, né? Foi quem? A gente vai ter que fazer esse samba aqui. Ó, essa aqui escolheu a Lata. Quem escolheu a Lata foi... Ó, vamos aqui. Será que foi ela? Renata. Vamos aqui de novo. No slide 18. Essa aqui que escolheu a caixa, foi? A dos cabelinhos de pomponzinho. Quem escolheu a caixa? Foi? Ó. Aixa. E quem escolheu a maçã, que foi esse rapazinho aí? Foi quem? Rê? Não. Depois a... Quem escolheu o quê? Papel, não foi isso? Quem escolheu o papel foi? Rafael. E depois a última foi quem? Ó. Elisabeth, que escolheu o quê? O? A garrafa? Pet. Então, vamos lá. Responda de acordo com a tabela de lixo, né? Recolhido pelas crianças. De todas as crianças, quem recolheu mais lixo? Quem foi que recolheu mais lixo? Ó. Foi Renan. Que recolheu o quê? Renan recolheu 11 maçãs. Não foi isso? É só voltar lá que a gente vai ver que ele recolheu 11 maçãs. Quem recolheu menos lixo? Foi quem recolheu o quê? Que o? Ó. A caixa. Que foi quem? Aixa. Qual quantidade de lixo recolheram as três meninas juntas? Vamos lá? Uma recolheu 7, não foi isso? A outra recolheu 5. E a outra recolheu 8. E aí tem essa continha. 7 mais 5, mais 8. Eu tenho 7, a gente vai fazer daqui a pouco. Vou até anotar aqui. 7 mais 5, mais 8. Que é igual a quanto? 20. 20. Vamos lá. Qual quantidade de lixo recolheram os dois meninos juntos? Quanto eles recolheram? 11 de Renan, mais 6 de quem? De Rafael. Que deu o quê? 11 mais 6. Ó, que é igual a quem? 10. É 7. Não é isso? Quem recolheu mais lixo? Foi quem? As meninas ou os meninos? Você acha o quê, Anderson? Os meninos recolheram 17. As meninas recolheram... Isso. Foram as meninas. Porque as meninas recolheram 20. Olha. Exatamente. As meninas, né? Bom, se cada papel que Rafael recolheu valesse por 2, né? Rafael recolheu quantos papéis? 6. Não foi isso? Se cada um valesse por 2, quantos ele teria recolhido? Ó. Seria valendo por 2. Seria 6. Quantas vezes? Duas vezes. Seria 6 mais 6. E 6 mais 6 é igual a quanto? 12. Ó. A Pro agora vai fazer a mágica acontecer. Tá? Vai dar uma pausa aqui. Venham com a gente. Porque a gente vai fazer uma atividade diferente agora. Vamos lá. Bom, vou começar aqui com vocês, né? A gente vai fazer umas continhas. Depois a Pro vai explicar a mágica desse quadro aqui fantástico. Tecnologia da NASA, entendeu? Coisa assim de último mundo que a Pro trouxe aqui para a Feira de Santana. Vamos começar com as continhas lá, né? Das meninas. Então, a primeira menina, ela fez o quê? Ó. Coletou 7. A outra fez o quê? 5. E a outra? Quantos? 8. E aí, como é que eu vou fazer essa conta, Pro? Eu posso agrupar isso aqui, ó. Eu posso fazer primeiro. 7 mais 5. E aí? Eu tenho 7 coisas. Somando mais 5. 7. 8, né? Vamos lá. 8. 9. 10. 11. Ops. 12. Com mais 5. Então, aqui eu vou ter o quê? 12. E aí, eu vou repetir esse 8 aqui, ó. É isso? 12 mais 8. Para não fazer 12 mais 8, eu separo. Eu separo esse 12 aqui, ó. 12 é o quê? 10 mais 2. Não é isso? E, ó, somo com 8 para ficar mais fácil. E aí, é mais fácil somar 12, né? 12 com 8 ou 2 com 8? 8. 9. 9. O quê? 10. Não é isso? Então, aqui eu vou ter 10 mais 10. E 10 mais 10, a gente já sabe que é quanto? 20. Então, para fazer essa conta aqui, eu só fiz o quê? Desmembrar os números. 7 mais 5, que vão dar 12 mais 8. Aí, eu peguei o quê? Esse 2 aqui e sumei com esse 8. Separei aqui. E aí, deu o quê? 10 mais 10. Que deram o quê? Ó, 20. E, ó, como ficou bem mais fácil de montar a minha continha. Tecnologia da NASA em ação. Aprovar o quê? Apagar. Vamos fazer a dos meninos agora. Quero o quê? 11, ó. 11 mais 6. 11 mais 6 dá quanto, né? 11 mais 6. Se eu pegar 11 e eu for somar com 6, poxa, vai me dar um trabalhinho danado. Eu posso simplesmente separar. 11 é o quê? 10 mais 1. Olha só. 10 mais 1. Não é isso? Bom, e vou somar isso aqui com quem? Com 6. Bom, ficou mais fácil, não ficou? Então, eu vou pegar esse 6 daqui, ó. E vou somar com esse 1. 6 mais 1 dá quanto? Ó, 7. E eu já tenho esse 10 daqui. Então, eu vou ficar 10 mais 7. 10 mais 7 dá quanto? Fácil demais, ó. 17. Fácil, fácil, fácil de você... Ó, a tecnologia da NASA. Provanha tá amando minha tecnologia da NASA. Fantástica. Usando cálculo mental, né? E usando cálculo mental. Porque isso aqui que a Pró escreveu, você pode usar como? Ó, na sua cabecinha. Provanha mandou as atividades aqui pra Pró que ela vai fazer, inclusive. Tá? Com aproximação. Com aproximação. A gente vai aproximar algumas coisas. Olha só. Porque depois a gente vai utilizar isso, ó. 45 mais 26. Poxa. 45 mais 26. Como é que eu vou fazer essa conta na cabeça? Eu posso fazer o quê? Aproximar. Eu posso aproximar o quê? Para baixo. Eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Tirar esse 5 e tirar esse 6. E só fazer o quê? Somar aqui as dezenas. Aqui eu tenho quantas dezenas? Ó. 45. Eu tenho 4 dezenas, ó. Que dá o quê? 40. 26. Eu tenho quantas? Ó. Duas dezenas aqui, ó. Com 20. Eu tiro as unidades e ficam só com o quê? Com as minhas dezenas. E aí fica mais fácil. 40 mais 20 é como se fosse o quê? 4 mais 2. 4 mais 2 dá quanto? 4, 5, 6. Tá? E esse zero aqui, ó. Só colocar. Eu acabei de descobrir que... Bom. 45 mais 26 eu já sei que é maior do que o quê? Do que 60. 60. Mas aqui, Pró, ficou faltando. Vamos colorir isso aqui. Ficou faltando o número 5 e ficou faltando o número 6, né? Eu já fiz as das dezenas. Agora eu vou fazer quem? As unidades. Ó. Então eu tenho 5 mais 6. 5 mais 6 é quanto? 5 mais 5, 10. 6, poxa, com... Pô. Se 6 é só o número a mais que 5, então... 5 mais 6 será o quê? 11. Olha só que fácil. Que cálculo mental fácil demais, viu, Pró, Vânia? Aí agora, colorindo, deixando tudo bem lindo. Eu vou pegar esse resultado daqui, tá? E vou somar, ó. Com esse resultado aqui. Então eu tenho 60 e tenho quem? 11. Só que eu ainda posso mexer nesse meu 11 aqui. Porque 11 é o quê? Uma dezena, não é isso? E mais uma unidade. Então eu teria o quê aqui, ó? Vou fazer aqui do ladinho pra ficar bonito. Vou mexer meu quadro, porque meu quadro é da NASA. É muito tecnológico, entendeu? Então eu vou fazer aqui, ó. 60 mais 11. É isso? Ó, vou puxar. Ó, puxar. Ah, recalco. Gosto de rico. 60 mais 11. Não é isso? Pronto. Eu posso pegar esse meu 11 aqui. Vai ficar o quê? 60 mais 10. Mais quem? Mais 1. Ó, vou mexer no meu quadro mais uma vez. Que aqui é a tecnologia. Corra de ponta. Então, 60 mais 10 dá o quê? É a mesma coisa de 6 mais 1, ó. Boto o 7 e mantenho o 0. 70. 70 mais... 1. Que vai dar o quê? 71. Ó que fácil. Demais. Fácil demais, ó, Provânia. Vamos melhorar. Melhorar. Ó. Vamos aqui agora, ó. Uma conta bem grande. Bem grande. Provânia agora ficou... Achou que tava fácil. Ela resolveu. Deixa eu botar meu quadro aqui na posição certa, Provânia. Então, agora eu vou fazer. 300, ó. E 26, né? Mais 124. Eu posso armar a continha, mas eu vou fazer o quê? Cálculo mental. Isso é tão legal você exercitar. Inclusive no supermercado, quando vocês forem com os responsáveis de vocês e começarem a perceber o seguinte. Olha, somarem os produtos por cálculo mental. Você vai decompondo, separando os números e o quê? Somando. Então, eu tenho aqui 326 e 124. Eu tenho centena, né? Tenho desenho e tenho unidade. A unidade aqui é 6 e aqui é 4. Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 1. Então, eu vou somar o quê? Separadamente. Então, vamos começar pela centena, né? Eu tenho quanto aqui? 300. Então, ó. O 3 dá centena e vou acrescentando o 0. Aqui eu tenho 1 dá centena e vou fazer o quê? Acrescentar o 0. 300 mais 100. Pronto. Aqui, só de centena eu já vou ter quanto, ó. 3 mais 1 é o quê? Ó. Vou puxar o quadro para o lado, porque aqui, ó. Dá o quê? 400, ó. Esse 3 mais 1 que deu 4. E eu vou manter os outros. Pronto. Eu já sei que o meu número vai ser superior ao quê? A 400, né? É isso? E aí, eu tenho agora as minhas dezenas. Aqui 2, aqui 2. Eu vou botar o quê, ó. Se é dezena, vai vir acompanhado com o 0. Ó. Se aqui é dezena, vai vir acompanhado com o 0. 20 e 20. Eu posso pensar em 20 mais 20. Não posso? Posso. Mas eu também posso pensar o seguinte. Somar esse 2 com esse 2, que dá quanto? Olha só. 4. E vou manter esse 0. Ó. 40. 400. Eu já sei as centenas. Eu tenho 400 no número da centena. 40 no número da dezena. E agora eu vou 6 e 4. Que é quem aqui? A unidade. Então, eu fui aqui do maior para o menor. A centena é maior do que a dezena. A dezena é maior do que a unidade. Aí eu 6 mais 4. Aqui eu posso contar no dedinho. Posso desenhar palitinho. Posso fazer bolinha. Ah, mas é cálculo mental. Ó. Posso fazer o quê? Contar nos meus dedinhos. Não posso? Então, eu tenho 6, né? 6 mais 4. A unha da porta é feia. Eu vou até virar assim. 6, né? 7, 8, 9. Ó. Ops. 10. Olha só. Eu saí de unidade. Fui para o quê? Para a dezena. Porque uma dezena vale quanto? 10. Então, 40. Eu vou ter. Se é dezena, eu tenho que fazer o quê aqui? Agrupar. Não tenho? Então, eu vou lá, ó. Vou mudar a cor. Para vocês compreenderem que é essa conta aqui. Ó. 40 mais... 10. Porque eu peguei esse. Peguei quem? Esse. Porque são o quê? 10. 40 mais 10, não é isso? É igual ao quê? 4 mais 1. E eu vou acrescentar o zero no final. 4 mais 1 é quanto? 5. E aí, eu vou, ó. Trazer esse zero para aqui. Porque se trata de o quê? De uma dezena. Olha só. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Olha, tá quadro tecnológico danado. Pronto. E aqui, eu vou somar o quê? Vou somar esse aqui. Ó. Esse 400 com o quê? Com esse resultado final aqui. Porque eu já assumei esses dois. Não foi isso? Que deu quanto? 50. Então, eu vou fazer 400 mais 50, ó. Bom, se aqui eu tô falando de dezena, eu tenho que colocar esse 5 na casa da dezena. O 4 tá na casa da centena. O 5 na da dezena. E na da unidade, tem algum numeral? Não. Então, a minha continha deu quanto? 450. Ó. Fácil demais. E o Provanha? Pode mandar mais que os alunos aqui jogam dura. Viu? Pronto. Vou fazer. Provanha aqui que eu faço de outro jeito agora pra vocês. Vou fazer de outro jeito. Que ela quer que eu exemplifique pra vocês o que é uma dezena, o que é uma centena e o que é uma unidade. Então, aqui no primeiro número, né? A gente colocou aqui. Vou botar em vermelho. 326. Deixa eu puxar a buchaca aqui. 326, né? Deixa eu arrumar aqui que ficou tortinho, gente. Eita, esse piloto não é legal, não. Tô mostrando o meu quadro da NASA. 326, né? Mais 124. Pronto. A Provanha falou com vocês sobre centena e sobre o que? Dezena e sobre unidade. Aqui eu tenho quantas centenas? Três, ó. Se eu tenho três. Uma. Não é isso? Duas. Não é isso? Três. E aqui eu tenho quantas? Uma. Então, eu vou somar mais uma. Quatro. Que vai dar o quê? Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Centenas. Que vai dar o quê? Quatro. Centos. E aí, a gente vai agora para a casa das dezenas. Que são quem? Essa e essa. Dezena. Vem de dez. Aqui eu tenho quantas dezenas? Olha. Duas, não é isso? Ó. Dez. Mais. Dez. Aqui eu tenho quantas dezenas? Duas também. Ó. De novo. Dez mais. Dez. Que é igual ao quê? Dez mais dez. Vinte. Vinte mais dez. Trinta. Trinta mais dez. Quarenta. Aqui, ó. Quarenta. Então, eu já sei que eu tenho aqui, ó. Quatro centenas, né? Quatro dezenas. Agora, vamos para as unidades. Unidade é o quê? Um só, não é isso? Então, aqui eu tenho seis. Então, vamos lá. Seis é o quê? Um. Mais um. Mais um. Ó. Quatro. Cinco. Deixa eu arrumar esses números um dela. Cinco. Mais um. Seis. Certo? Aqui eu tenho quantas unidades? Quatro. Então, eu vou de novo. Mais o quê? Mais quatro. Quatro. Um. Mais um. Mais um. E mais um. Isso vai dar quanto? Vamos contar? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Olha. Dez. Ó. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Somar esses quatro valores, ó. Quatrocentos. Mais. Quarenta. Mais. Dez. Que é igual ao quê? Quatrocentos e cinquenta. Como a gente fez na conta anterior. Para caso de esquecimento, aqui no nosso quadro fantástico, a prova escreveu uma coisa aqui para vocês, ó. Centena. É igual a? Cento. Ó. Vou botar. Dezena. Ó. Vou botar até com letra maiúscula aqui. Dezena é igual a? Dez. E, ó. Unidade. Dez. É igual a? Um. Sem o quê? Sem unir? Unidades, ó. Unir. Unidades. Eu acho que esse de unidades nem precisa. Entenderam agora? Ó o quadro da NASA, ó o quadro da NASA. Eita, meu Deus. Que quadro massa. Pronto. A Pro agora vai fazer a mágica de novo e vamos voltar para a tela, tá? E aí, gostaram do meu quadro da NASA? Me presta aqui, Pro, o quadro. Pronto. Me deu o meu quadro, Anderson. Me dá o meu quadro da NASA. Tinha a Pro explicar, né? Que vai valer para vocês aí e para as mamães de vocês. O que é isso aqui? Tá? Isso aqui é papel contact, é um plástico, né? Aqui, ó. É adesivo. E aí, a Pro... Hã? Não, eu estou ensinando para eles fazerem em casa. E aí, vocês escrevem com aquele piloto de quadro branco, tá? E aí, ó. O quadro da NASA é uma folha de papel, na verdade. Isso vale para as prós também aí, né? Que quiserem fazer isso. Esse aqui é a Pro comprou lá em Beto Bolsas, né? Beto Bolsas, por favor. Merchan para a gente. Mas você pode comprar o papel contact normal, tá? Tem que ser o transparente. A Pro não tem um papel contact em casa. E aí, olha. A Pro, quando não tinha condições, né? De comprar essa... Assim, o que é que ela fazia? Ela pegava a folha de papel ofício e colocava fita adesiva. Ia passando a fita adesiva e também dá para escrever. Fica com as linhasinhas e tal. Mas é um bom quebra galho, tá? Fica a dica aí do quadro da NASA para vocês. Vamos continuar a nossa aula. Vamos... Olha só, Anderson. Sofia Alegria Silva. Eu amo a Matinha. Minha melhor amiga mora lá. Ô, Sofia. Um beijo para você e para a sua melhor amiga que você acabou não dizendo o nome, tá? Provanha está destruindo aqui o estúdio no momento dos beijos. Ela ficou assim um pouco acanhada porque ela não pensou no quadro da NASA e agora ela quer destruir o estúdio da gente. Mas a gente te perdoa, viu, Pró? Bom, Isabelle Santos Rocha. Pró, manda um beijo para a Isabelle. Um beijo, Isabelle. Carla Nery. Bom dia, Pró Maria. Meu nome é Evelyn. Manda um beijo para a minha escola municipal, né? Escola municipal Agrário de Oliveira Mello. Um beijo para a escola aí Agrário de Oliveira Mello e para o terceiro ano da aluna Carla. Rosânia Silva. Bom dia. Que dia lindo, né, Pró Maria? Também acho um dia maravilhoso. Um bom dia para uma aula, né? Entre Pró Maria, Anderson e Provânia aqui. Todo mundo trabalhando para melhor atenderem vocês aí que estão em casa. Leandro Souza. Leandro sempre está aqui pelas aulas, né? Eu moro no Tomba, pertinho aí de Anderson. Se encontrar com ele, pode pedir. Oi, professor. João Ferreira. Oi. Oi. Oi, João. E Cláudia Ferreira e Duda Biel, né? Biel, acredito que é o nome do irmão aí de Maria Eduarda. Bom dia, professora Maria e professor Anderson. Amo as aulas de vocês. Eu me chamo Maria Eduarda, né? Estudo desde o terceiro ano da Escola Municipal Associação Ferenci Minhas Crianças do Parque P. Um beijo aí para vocês, tá? Para a própria família de vocês, para a Cláudia que está sempre aqui com a gente. Um beijo no coração e o de sempre. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Se protejam. Fiquem bem guardadinhos para que em breve a gente possa o quê? Se encontrar. Cheiro. Fiquem bem! Fiquem bem! Legenda Adriana Zanotto